E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é o Michael Teixeira de João Manavagem, tô aqui no baú, encontrei esse cara, esse camarada aqui, não gostei, parei aqui, vou fazer uma filmagem com o drone aqui, pegando ele andando aí, beleza galera? É isso aí, dá o joinha lá, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto galera, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto